Olha, mas são os queridos, eles voltaram mesmo, né, cara? Eles são os queridos, são todos os queridos. Eles voltam, dão uma curtidinha, eles compartilham, eles são todos os queridos, eles são. Vocês viram que soltaram o Lula, nego? Pô, o grupo ficou só de baga, né? Já tão tudo fechando um pau, tão balaio de gato aquele grupo, nego. E assim, vou até contar pra vocês, eu não me envolvo, que eu sou certinho, entendesse? Agora eles, meu, fecharam o pau. Porque assim, o Clebinho é Bolsonaro, né? E o Tizio é Lula. Aí o Tizio pegou, dali a pouco, foi lá, estourou o foguete em cima da casa do Clebinho, nego. Meu, pensa. Tão tudo brigando, o Clebinho já mandou no grupo que vai lá dar uma camassada de pau no Tizio. Tão combinando pra ir brigar? Onde já se viu um negócio desse? Já visse isso? Olha, ó, mas são uns boca de buceta, né, cara? Brigar por causa disso? Pô, o Tizio disse que até vai contratar Tupique do Tunga pra ir na carreata, por causa do Lula Livre. Olha, ó, mas é um boca de buceta, né, cara? O Clebinho falou que vai lá, vai dar ali com os quatro pés no peito dele. Ninguém saiu do grupo ainda. Tão se matando tudo naquele grupo. Eu já saí do grupo, né? Não quero me envolver, eu sou certinho, entendeu? Tão se matando agora por causa do Lula e Bolsonaro. Onde já se viu? A Zenaide é outra que tá excomungando lá. Porque a Zenaide é Bolsonaro, filho dela é Lula. Tá empinando a tarde inteira aí. Empinando moto, fazendo estourinho. Porque o Lula foi solto agora há pouco. Tão tudo virado um demônio, nego. Pensa num balaio de gato que tá nesse grupo. Já saí do grupo, né? Ô, agora sim. Acabaram com a sexta-feira, né, cara? Onde já se viu? Tudo brigando por causa do Lula. Justo hoje que o Tzio ia levar uma cerveja boa. Ele prometeu que ia levar uma cerveja boa pra nós tomar. Não vai ter mais churrasco nenhum. Cancelaram o churrasco. Sextou, né? Só pro Lula, pelo jeito. Porque pra nós...